Música Começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o significado da Páscoa, de onde ele veio. Durante muito tempo, claro, desde o Pessar, no Antigo Testamento, ele vem se ampliando, no Cristianismo ele tem um outro significado. O catolicismo também adicionou algumas outras coisas e a nossa cultura consumista também mudou um pouco esse significado. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a Páscoa, onde ela começou, qual é o seu significado real e como ela foi se ampliando, se é assim que podemos dizer. E para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Nígia Martins. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, colegas aqui, nossos amados da família Boas Novas no Brasil inteiro, é um prazer estar aqui para falar da data que é a mais importante do calendário. Nada, gente, não sei. Se estamos aqui é exatamente pelo significado da ressurreição, né? Paulo diz... Mais do que o Natal. Muito mais. Não estou desprezando o nascimento, mas sem morte e ressurreição não haveria cristianismo, né? E Paulo diz que se não há ressurreição, vanha a nossa fé. Então aqui está tudo aqui. O cristianismo está aqui na ressurreição. No final do programa, vou dar um ovo da Páscoa para cada pastor presente aqui. E a gente vai falar um pouco também sobre esses significados que a gente tem hoje. É de consumismo ou vieram de outras situações espirituais ou religiosas? Para falar também sobre isso, recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Meu amigo, bem-vindo. Muito obrigado. E acredito que esse talvez seja o tema mais relevante de todo o cristianismo, de toda a teologia cristã, né? Obrigado, Renato, pela sua presença. Você também recebeu ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é professor de História de Israel e também de Hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular Carlos Monteiro. Pastor, bem-vindo, alternados. Obrigado, André. Obrigado, demais pastores. Vai ser importante essa discussão, né? Porque a Páscoa, ela começa lá no Egito e depois ela vai ganhando outras manifestações até chegar essa Páscoa, entre aspas, né? Que nós temos hoje. Vai ser interessante esse trabalho. Obrigado, pastor. Pela sua presença, você pode participar do Antenados, mandar sua pergunta, sugerir pautas, temas e mandar um vídeo também com a sua contribuição. Durante o programa, vamos colocar na sua tela todos os contatos para você interagir e também o Zap. WhatsApp, se você quer mandar um vídeo, uma pergunta, uma participação, pode mandar que a gente coloca no ar. Pastor, deixa eu iniciar falando só de, talvez, os itens que nós entendemos hoje como Páscoa. Hoje, eu até como cristão, quando falo Páscoa, sei do significado real, comemoro, entendo. Mas, culturalmente, também faz parte do meu inconsciente. Ovo da Páscoa, coelho. Se eu não fosse cristão, mas entendi, meus amigos, tem quaresma, tem semana santa, não se come carne, só peixe. A gente tem um monte de situações que já estão em volta, são colaterais do sentido da Páscoa. Vamos voltar do início? Vamos tentar fazer uma caminhada, talvez, cronológica disso, de como nós entendemos no Antigo Testamento, do significado. Depois, talvez, a segunda grande mudança é o próprio Jesus se colocando como o significado disso e fazendo uma mudança nas suas atitudes e palavras. E, depois, a partir disso, como é que a cultura cristã ou religiosa foi agregando significados para o que nós falamos do que é Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus. Mas, vamos voltar para o Antigo Testamento e ter uma visão até judaica da situação. A Páscoa, ela se inicia onde e por quê? Em que cultura? A Páscoa é uma festa hebraica, antes de nós utilizarmos o vocábulo judeu, antes dele vir a existir, a conceituação hebraica. É a festa de Israel. É uma festa que 47 vezes é mencionada no Antigo Testamento, 25 no Novo Testamento, é a festa mais mencionada da Bíblia. É uma festa que determina o ponto de partida daquilo que chama ideia de nação. O conceito de nação, a expectativa de nação, nasce em Páscoa. Deixar o Mitzrayim, deixar o Egito, deixar os limites de ser escravo para ser povo. Efetivamente um povo, aqueles que vão em busca da terra prometida. Falar de Páscoa é falar de inauguração de um projeto divino para Israel. Israel existe porque a Páscoa acontece, porque o Pessar acontece. Então falar de Páscoa é falar de um ponto de partida na história de Israel. E é bom lembrar, pastor, que esse embrião do que a gente entende como Páscoa hoje, veio até antes do nascimento e da morte e ressurreição de Jesus. Jesus chegou a comemorar o Pessar. Só para a gente ilustrar para as pessoas, começou ali. Não, ele talvez mudou o seu significado ali, mas ele tem, enfim, desde o Antigo Testamento. Sim, o Pessar, não importa muito a pronúncia, significa passar por cima. Passar por cima por quê? 430 anos de escravidão e aí o povo clama, 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 o Papai do Céu se manifesta através das pragas que nós conhecemos. Entre a nona e a décima, a décima, a morte do primogênito, é quando faz a instituição da Páscoa, exa do capítulo 12, que seria comemorado como memorial eterno. Por que eu passar por cima? Porque o anjo da morte veio matando cada primogênito de cada família. Ele só passava por cima das casas onde tivessem, nos umbrais das portas, o sangue de um cordeiro. Aí, aqui, todo o simbologismo foi cumprido em Cristo. Cordeiro, macho, sem defeito, de um ano, mas cordeiro, macho, sem defeito, um para cada família, de acordo com o tamanho da família, que deveria ser sacrificado e o sangue aspergido na porta. Você vai ver que tudo isso vai se cumprir em Cristo. Cordeiro, sem defeito, sexo masculino. E nenhum osso quebrado, muito importante, nenhum osso quebrado. Tanto que na hora que vai quebrar o osso lá em Jesus, acaba não quebrando para se cumprir todo o processo. A partir daí, a instituição da Páscoa, e ela é comemorada, celebrada e assim vai. Até que em Jesus, na semana de Páscoa, na quinta-feira, que antecede a sua morte, ele celebra a ceia com os discípulos. E ali, ele traz para si a Páscoa. Por isso, a Páscoa cristã é em Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascal. E para a gente, então, para ser o significado da ressurreição, morte e ressurreição. Naquela Páscoa, Páscoa judaica, a libertação do Egito. Nessa Páscoa, a libertação do pecado. E aí, o Egito também como metáfora da questão do pecado mesmo. Da escravidão, da miséria, etc, etc. Só queria pincelar um negocinho aqui, que você falou da questão da quaresma. A quaresma é uma outra história, pelo seguinte, mas tem a ver. Por quê? Porque na quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, a partir dali, você conta 40 dias para purificar, entre aspas, todos os pecados. A penitência, essa pura-dia de penitência. E esses 40 dias... Eu vou chegar lá, porque a gente foi ampliando, agregando coisas. Por quê? De onde vem isso? Esses 40 dias pós-carnaval, aí vai chegar lá na semana de Páscoa. Vai chegar aqui agora, que é a semana que a gente está vivendo. Então, veja que está aqui assim. E a questão do... E que é uma loucura, né? A gente vai chegar lá ainda, que é muita coisa, mas eu queria só voltar, mas só para a gente pincelar também, que a gente vai falar talvez no próximo bloco. O calendário de carnaval e de Páscoa, que é uma festa... Eu não vou dizer também que carnaval não chega a ser religiosa, né? Tem todo o seu significado. Mas elas... Loucura, né? Culturalmente, elas estão alinhadas e atreladas entre si. Na verdade, o carnaval nasceu da Páscoa. Olha que doideira. Mas antes da gente chegar no carnaval, deixa a gente dar para o Pesach. Pastor Carlos, como você vê isso também? Tem uma festa dos hebreus, que tem esse significado. E Jesus, ele comemora. E para as muitas pessoas que não sabem, quando ele institui, talvez, olha, vocês têm que fazer isso aqui em memória de mim. Hoje nós fazemos a Santa Ceia, citado e pautado, numa comemoração de Páscoa de Jesus com os seus discípulos. É isso mesmo. É porque a própria palavra de Deus declara, né? Que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Conforme o pastor citou bem, né? Era um cordeiro imaculado, sem mancha. Seus ossos não podiam ser quebrados. E tudo isso se cumpriu em Jesus, fazendo dele o cordeiro. E algum detalhe também da primeira Páscoa, foi que, além do cordeiro, deveria ter também o quê? Ervas amargas, para lembrar da escravidão do Egito. Então, a Páscoa judaica, ela tem dois sentidos. Um apontando um sentido histórico, né? Inclusive, era feito um trabalho com os filhos de Israel, que deveriam perguntar o porquê daquilo ali, o porquê daquele culto. E eles responderiam que era o quê? A saída do Egito. Então, a Páscoa, a passagem, que foi exatamente a última praga lançada, que foi a morte dos primogênitos, lembrando que Israel estava no Egito. E aquilo era para todo o Egito, para toda a terra do Egito, inclusive para os filhos de Israel, se não cumprisse a determinação de Deus, que era aspergir o sangue no brau da porta. E deveria ser com ervas amargas, para lembrar o tempo de escravidão. E deveria ser também passado de geração em geração isso. Primeiro, para lembrar, como memorial da escravidão e da libertação do povo. E segundo, é também um sentido profético, que apontava para o Messias. Na verdade, a Páscoa aponta para o Messias, cumprindo em Jesus, na sua última Páscoa. Mas, uma coisa que a gente precisa entender, é que a Páscoa, ela não é uma festa cristã. É judaica. Nem judaica, ela é bíblica. O eterno, ele deixa muito claro, essas são as minhas solenidades. Essas são as minhas festas. A festa não é de Israel, a festa não é do cristianismo, a festa é do eterno desde Israel. Quando ele diz isso, ele se apropria da festa. Ele está dizendo, essa festa sou eu que instituo. Então, antes de dizer que aquela festa é judaica, aquela festa é cristã, ela é uma festa bíblica. E o cristianismo, ele é um comportamento cristão, é um comportamento do cristianismo, se apropriar de elementos de outras culturas. Culturas cristãs. O cristianismo, ele identifica elementos da Páscoa cristã, da Páscoa judaica, da Páscoa bíblica, do comportamento dos hebreus, porque Jesus é um judeu, é dentro daquele contexto que nasce essa percepção. Só que quando sai de Israel, você começa a se apropriar de outros elementos, de outras culturas. O que é natural? Normal. O cristianismo faz isso. Uma das características que a gente pode encontrar, por exemplo, no Natal. Os elementos do Natal são pagãos. A árvore, a guirlanda, a cerimônia meia-noite, são elementos pagãos, elementos que não são de origem bíblica, mas que são agregados. Mas o judaísmo também não faz diferente. O judaísmo, ele agregou outros elementos na Páscoa. Não tem só o marora, as ervas amargas, não tem só o matzah, o pão ázimo, tem outros elementos que são colocados. Um creme de frutas, depois vai surgindo... Uma pasta doce. É isso. Você tem depois o ovo cozido. Uma série de elementos que são colocados. A religião vive em evolução. Ela sofre alterações no decorrer da sua história. Isso é um comportamento natural de qualquer religião. E o cristianismo não faz diferente. O vinho não é um determinante da Páscoa. Ele nasce futuramente. Ele nasce na questão lá da ceia. A questão que eu concordo, mas ela passou a ser uma festa judaica e cristã pelos contextos, ainda que seja bíblica. Agora, o que me chama a atenção, e acho que é natural, mas é relevante ressaltar, é que o perigo dos complementos, que são naturais, é o desvio do foco. Aqui eu acho perigoso. Porque quando você fala assim, o que é Natal? A primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é a figura do Papai Noel. Ah, o Natal. É o Natal. E quando eu penso na Páscoa, a primeira coisa que vem na cabeça é a figura do coelho e do ovo. Por favor, não tenho nada contra o chocolate. Não é isso. E nem estou querendo dar uma espiritualizada na coisa. Não é isso. Só que esses elementos, eles deixam de ser secundários e se tornam primordiais. E aí é perigoso demais. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para abordar exatamente isso. Eu quero voltar, então, para a percepção hebraica dessa festa bíblica. Eu quero fazer um paralelo. Porque acho que da mesma maneira que se foi criado num calendário cristão, na cultura, vamos dizer, cristã, a Páscoa está instituída por Jesus, vamos dizer assim. Então é bíblico também, da maneira que ele coloca e readapta, talvez, o significado. Fala, tudo que vocês apontavam está aqui, chegou. Então faz agora isso em memória de mim. Desde aí também, na cultura nossa, talvez, ocidental ao cristã, a gente foi agregando e foi mudando para o que nós somos hoje. Mas e os hebreus também? Como era no começo e como é comemorado hoje? Também tem tudo isso. Eu gostaria da gente entender esse paralelo. E, claro, como os judeus hoje enxergam Jesus, a festa da Páscoa? E, talvez, até a figura histórica que se tem, sim, questões históricas que apontam para alguém que morreu e ressuscitou, uma convulsão social. Historicamente, nós temos não necessariamente comprovação, mas temos aí coisas que apontam para que, de fato, existia alguém que morreu e se dizia o rei dos judeus e depois de três dias ressuscitou e houve uma convulsão social por causa disso. Qual é a visão do judeu para o que nós hoje entendemos como Páscoa, diferente do que ele entende como Pessar? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, um antenado. Volta já, já. Quando o antenados, na geral, estamos falando um pouco sobre o significado da Páscoa, uma festa bíblica que foi introduzida, talvez, no povo hebreu, na saída do Egito. E hoje nós comemoramos como Páscoa. São duas comemorações parecidas hoje. o que os judeus comemoram em algum momento é parecido com como o cristianismo comemora. E deixa eu voltar para os judeus. Como ele iniciou e como ele hoje? Mudou muita coisa? André, certa vez eu fui pregar na Assembleia de Deus e eu fiz uma experiência antropológica, comportamental. Uma jovem sentou do meu lado, mas antes de se sentar ela se ajoelhou e orou. Acho lindo esse comportamento na Assembleia de Deus. Ela se ajoelhou e orou. E quando ela sentou eu perguntei para ela o que é isso aí? Ela falou o que? O que você fez agora? Ela, ué, todo mundo faz, eu faço também. Meu pastor no público faz, aí todo mundo olha. Então, ela aprendeu a fazer por repetição, mas não por compreensão. Ok. Às vezes, me parece que o cristianismo assume uma postura de fazer sem entender por que está fazendo. Não necessariamente os nossos ritos religiosos têm significado. Às vezes são apenas tradições repetitivas e até se tornam redundantes. Isso não acontece no judaísmo. No judaísmo, cada ato, cada comportamento que um judeu exerce dentro do seu culto, dentro da sua religiosidade, dentro do seu rito, tem uma conotação. Então, a festa de Pessah, que é a festa mais importante para o povo de Israel, ela é uma festa onde todos os elementos que estão sobre a mesa têm um significado e eles compreendem e memoram e rememoram isso. Ele está sempre em discussão. É uma festa de muita, é uma riqueza enorme de elementos que trazem à memória o que são, o que foram e o que devem se tornar. Essa discussão é muito importante talvez para a gente tentar trazer para o cristianismo, parar para pensar por que eu faço o que faço. Qual é a importância da minha Páscoa? Quando o pastor colocou sobre a questão dos ovos e do coelhinho, é interessante como alguns cristãos não conseguem ter uma crítica, produzir uma crítica, parar para fazer uma autoanálise sobre os elementos que agregam à sua casa. Em Páscoa, a gente retira o fermento da casa porque o râmet, ele simboliza, o fermento, ele simboliza pecado. A gente remove isso. A gente não está preocupado com isso hoje. Por exemplo, o único momento da Bíblia onde nós somos orientados a comer pães ázimos e Paulo reafirma isso lá em Corinto, os pães ázimos, esse pão sem fermento, muitas igrejas, por exemplo, não colocam esse elemento em sua ceia. Não estão preocupados com o tipo de pão. Por quê? Porque seu símbolo talvez não tenha tanto valor. Então, os judeus valorizam sua simbologia, os cristãos não necessariamente. Acho que vale a pena ressaltar essa questão do judaísmo, do cristianismo, que mesmo os judeus que creem na existência de Jesus não o têm como Deus. Esse é o grande diferencial. Quando José, o grande historiador judaico e hebreu, fala, ele cita, ele faz meio que uma citação em terceira pessoa. E alguém que diziam que iria ressuscitar, ele não afirma nem que ele acredita nem que ele não acredita, mas ele afirma que de fato aquela pessoa existiu, que falavam que ela existiu e que ele dizia que ia ressuscitar no terceiro dia, que falavam de vários milagres dele. Então, a citação histórica ela é conclusiva, mas não no sentido nosso, em que nós o tomamos como Senhor e Salvador e que ressuscitou por nós. Então, esse contexto espiritual que é muito diferente, muito significativo a nível das duas grandes religiões, tanto o judaísmo como o cristianismo. Vale lembrar também que Jesus, ele não, eu entendo que Jesus não instituiu a Páscoa. Ele cumpriu a Páscoa, ele fez o ritual da Páscoa. Desculpa, o que ele instituiu foi a ceia, né? É como o memorial dele. Isso que ele instituiu foi a Santa Ceia. Foi a ceia, né? Do Senhor como memorial. Pastor, diante dessa tua palavra, me traz a memória o texto em que Jesus diz assim, eu não vim encerrar nem a lei nem os profetas, mas eu vim cumpri-la, não é isso? Eu acho inapropriado, talvez, a tradução dessa palavra apenas como cumprir. Porque ali o pleromoi, grego, o pleroma, grego, na verdade, seria melhor traduzido como plenificação, pleno sentido. então quando Jesus fala eu não vim encerrar ali os profetas, eu vim dar sentido pleno, eu vim planificar o significado. Quando eu olho para a Páscoa pela imagem de Jesus, quando eu olho, eu coloco os óculos do que é Cristo, quando eu tenho uma visão messiânica sobre a Páscoa, uma visão cristalosa sobre a Páscoa, o significado dela é planificado. Eu saio do Egito. Ampliado, é uma palavra que eu gosto de usar também. Muito legal. Botei um óculos, uma luneta, então consigo ver além. É isso. Amplia um pouco a visão. Mas a ideia é que assim, ampliar você pode progredir, mas plenificar é o topo. Chegou até onde plenificar. O topo do significado da Páscoa é Cristo. A gente não consegue enxergar nada mais de significativo do que Cristo. É aquela ideia de que os judeus saem do Egito, como o pastor colocou, os hebreus saem do Egito e eles, aquilo é significativo para eles, mas eles morrem no deserto. Saem do Egito, mas a proposta de eles serem libertos do pecado é muito mais interessante, muito mais relevante do que apenas uma remoção geográfica. Para um judeu messiânico que entende o significado do Messias, que morreu, que ressuscitou, muda para ele o ato do rito, do Pésar, porém, até que ponto? Porque você falou muito, André, não é só uma questão espiritual de entendimento, mas é uma questão de ritual também, de se fazer, porque você vai fazendo, você vai lembrando, como a gente falou, dos pães árabes, é amargo, eu lembro do tempo ruim, é todo um ritual que tem o seu significado, mas uma pessoa que tem isso como prática normal e também entende a figura de Jesus que plenificou isso, muda o ritual do dia a dia? Não, até que... Muda, muda porque assim, você não pode mais ficar fazendo um cordeiro, o cordeiro já está ali. Então se ele aceitar o cristianismo, se ele for realmente... Vai mudar um pouco os ingredientes ali do ritual. Porque aquele cordeiro já não pode ser mais o cordeiro, que ele vai pegar, já não tem mais, o cordeiro é Cristo. Por isso que é meio perigoso ter esse entendimento até de ampliar, porque alguém pode entender que esse ampliar, eu posso continuar fazendo tudo aquilo... É mais do que ampliar, foi muito bem explicado, é a plenificar, é a consumação do fato, o que eu acho relevante ressaltar nessa questão também, é que preciso, com o quanto, e eu concordo plenamente, que você acaba, às vezes, não entendendo o significado, mas mesmo quando você entende o significado, mesmo o cristão, o pão, o vinho, e etc., o fato de repetir o ato pode levar à mecanização. Você leva, você faz aquilo ali, você começa a perder, ainda que você entenda, você conhece o significado, você perde o significado na medida que aquilo fica meio banalizado. sensível a ele. Pela repetição, isso é natural, é natural, é natural. Eu vejo uma pessoa, um dia, dois, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, já perdeu. Quando eu namorava com a minha esposa, eu abri a porta do carro, agora ela que abre a minha. É o perigo, é o perigo da banalização do sagrado, que se tanto fala. Então é necessário, volto, estou concordando, não estou discordando não, é necessário ter um entendimento, mas é necessário fazer meio que uma renovação do entendimento o tempo todo, porque senão você vai para a mecanização inconscientemente, você acaba se habituando àquilo. Deixa eu levantar um ponto que foi colocado acho que também no primeiro bloco por todos os pastores. Voltando ainda aos significados do que a gente hoje tem ovo, tem coelho, tem chocolate, e até o mercado, a indústria que vende questões comestíveis fazia panetone no Natal, agora o colon, porque é a mesma máquina que era, enfim, estão começando a colocar coisas e querendo botar ingredientes que culturalmente vão começando a fazer parte. E cada um talvez possa não ter o seu significado, mas muitos existem o seu significado, o ovo da páscoa, o coelho e tudo mais. Mas deixa eu voltar para a cultura hebraica que onde foi talvez instituída e começou essa festa. Você falou um pouco do creme de frutas e tudo. São simbolismos que vieram depois. Eles têm algum tipo de significado espiritual? Sim. Toda a implantação de outros elementos vão trazer novos significados. Por exemplo, o Harosset, esse creme de frutas, ele, na verdade, ele traz a memória da massa que construía as pirâmides, os muros do Egito. Então, assim, lembrar que nós éramos escravos no Egito. Uma das orientações bíblicas que eu acho muito interessante para Israel é não se esqueçam que vocês foram escravos para que vocês não produzam escravos. É característico do ser humano esquecer de onde veio. Depois que eu me converto, eu trato o outro de forma acusativa. E, na verdade, isso é uma impropriedade. O correto seria eu ter piedade dele porque um dia eu também estive na condição dele. Talvez essa seja a profunda mensagem cristã, de amar o próximo como a si mesmo. E a festa de Páscoa traz a memória de que nós éramos escravos no Egito. É interessante que a festa de Páscoa... Qual o dia? Qual o dia do Péssio Apareceu? 14 de Nissan. 14? Isso. Que é 21 de abril. Esse ano cai 21 de abril, se eu não me engano. Mas, assim, não é o calendário gregoriano, não é solar, é lunar, é o caluar, é o calendário que é utilizado na Mesopotâmia, que é utilizado na maioria do Antigo Oriente, que era o calendário lunar. São as fases da Lua que determinam os dias das festas. Como foi colocado aqui, o carnaval determinante da data da festa da Páscoa. É muito complicado isso. Me parece que, assim, a teologia alemã e a ariana, a teologia do arianismo, teve um esforço muito grande em remover todo e qualquer elemento judaico de Jesus. Às vezes, você falar para um judeu, por exemplo, para um alemão, um polonês, que Jesus era judeu, era judeu? Talvez ele não note isso. Nós removemos os elementos judaicos de Jesus. Ele tem uma imagem europeia, você tem ele de olho azul, cabelo comprido, você não vai encontrar ele de peias, com um talite, você não vai encontrá-lo com elementos judaicos. Eu removi a judaicidade de Jesus e, quando eu faço isso, eu removo elementos culturais que são relevantes para a compreensão do que essa festa significa. A própria reforma protestante se preocupou demais com isso. Se existenciar tanto que... Por causa dos extremos, a história é pendular, não é? Você vê, ela vem para um extremo na relação dos pais com os filhos. Tudo é proibido. Aí, de repente, tudo é permitido. A história, não, é porque ela é radical. A gente vive isso, tem questão de governo. Mundo de esquerda, daí tu vai nos Estados Unidos muito de direita. Aí, quando vem a reforma protestante, ela vem combatendo tudo o que é simbólico. E ela vem radicalizando. Se você pegar lá em Êxodo 12, quando institui a Páscoa, é lindíssimo. Porque, assim, veja, é para despertar a curiosidade. Vai fazendo. Pega o cordeiro. Pega a... Quando o seu filho lhe perguntar, o que é isso? Veja, é como se fosse uma pregação. Tu vai fazendo um negócio ensinando. É uma aula. Mas não é nem você chegar e falar assim, doutrinando. Olha isso aqui. Não, não, olha só. Vai fazendo. Aí, a criança, óbvio. O que é isso? Exatamente escrito o texto. Quando o seu filho perguntar, diga, isso é a Páscoa? Uma aula. É uma aula. Mas uma aula que, primeiro, eu acho lindíssimo, primeiro leva a despertar a curiosidade, o interesse pela coisa. E aí você vai explicando cada detalhe, cada elemento e o seu simbolismo. Mas na reforma protestante, a gente perdeu quase tudo. Quase tudo. Porque essa questão desse movimento pendular. E é uma pena. Porque você pode ter um equilíbrio em que você entenda aquilo sem idolatrar símbolos ou coisas do gênero. Nós temos o aniconismo, uma resistência natural aos símbolos. Qualquer tipo de símbolo começa a ser muito perigoso. A gente pode valorizar demais o símbolo e perder o significado. Eu acho isso um outro extremismo. Agora, é inegável que o cristianismo assumiu uma identidade antissemita. A gente criou... No período senil de Martim Lutero, ele escreve um livro chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Eu já li o livro e dá vontade de vomitar. Eu não vou remover nenhuma glória que pertence a Martim Lutero. Eu sei de toda a relevância dele, mas eu também sei do antissemitismo dele. Ele era fascinado pelos judeus, mas depois ele se tornou um resistente a qualquer tipo de judaísmo, a qualquer elemento judaico. E o cristianismo vai repassando isso. Vai bebendo essa água. Na verdade, também, eu não vou dizer que é natural, mas hoje a igreja evangélica não é assim com Maria, por exemplo. A gente quer se distanciar tanto do catolicismo no Brasil que a gente não entende o significado real. Poucos pregam sobre Maria. Não, não. Pelo contrário, desmerece Maria. Desmerece. Você vai na Bíblia, vê como a Bíblia, como as palavras tratam Maria. Ela foi uma pessoa diferenciada. Mas, então, assim, mas a gente não. Ninguém toca, ninguém fala, ninguém gosta. Por quê? É aquilo. Poxa, a gente veio dali, então a gente tem que se distanciar disso. Talvez, isso que foi fazendo... Eu estou falando, nós temos uma relação de amor e ódio com o judaísmo. Nós temos, ao mesmo tempo, nós temos uma admiração. Tem, é. É assim, é interessantíssima a nossa relação. Nós olhamos para Israel com um olhar muito, 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 muito singular. Porque nós nos admiramos por tudo que eles significam. Às vezes, nós entendemos como parte deles por causa da nossa origem, mas, ao mesmo tempo, queremos rejeitar toda uma questão ali. Então, tem um pouco de antissemitismo, tem um pouco de veneração. Quantos debates precisavam de uma terapia? sobre uso de simbolismos. A gente até usa uma palavra que é feia. Uma vez, falando com um amigo que ajudou, poxa, André, vi um programa até que tu falou igreja judaizante. É tão feia essa palavra judaizante. Não usa isso, não. Então, até retiro e peço perdão para os meus irmãos que estão assistindo, mas do uso mesmo dos símbolos do Kipá, do Menorá, do Xofá, de tudo que a gente usa em igreja evangélica, até que ponto. Até a maneira como a gente usa, a gente não está desmerecendo. O problema é como se usa. Exatamente. Falta informação. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e agora quero abordar Páscoa cristã. Hoje a gente tem mesmo, tem coelho, tem colombo pascal, tem tudo, tem até panetone na Páscoa, de tanta coisa que, enfim, a gente também tem que entender que o comércio vem e a gente também não pode demonizar porque os caras querem fazer um dinheiro vendendo chocolate. Mas tem significado religioso isso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, o Antenados na geral, estamos falando sobre o significado da Páscoa e fazendo um paralelo muito interessante sobre o Pessar, o Pessar, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, por favor, que deu origem, vamos dizer, a como nós entendemos hoje a Páscoa, Jesus depois vem instituir, falando, olha, faça isso em memória de mim com seus discípulos durante uma ceia. Vamos falar sobre a Páscoa cristã como ela é hoje. Se tem indícios históricos de como ela começou e como foi que ela foi se modificando com o tempo, talvez na Reforma mudou muita coisa nisso, antes da Reforma era um pouco diferente, quais foram os simbolismos que vocês entendem que mais, não vou dizer ampliou, mas mais mudou, foram questões comerciais ou foram questões religiosas. A gente tem Semana Santa, a gente tem Quaresma, só pode comer peixe e tudo. De onde vem isso? De alguma forma isso é emprestado de algum simbolismo hebraico? André, isso não tem nada a ver mesmo, já foi coisa, porque às vezes a gente tem isso, adicionou aquilo, então vamos fazer uma coisa que é equivalente na cultura hebraica a isso. Mas tem esse paralelo no que nós temos de simbolismo na Páscoa cristã hoje? Existem paralelos com a cultura hebraica? André, hoje já não tem nada a ver, na verdade são outras culturas, até para fazer catequizar um pouco, vamos pegar o que eles adoram, vamos agregar isso aqui para a gente entender, dizer que eles estão fazendo a mesma festa e comemorando da mesma maneira que a gente comemora. Como é que vocês entendem os paralelos do simbolismo cristão talvez para o que é da festa hebraica hoje? Eu vejo assim que a Páscoa, na verdade, ela começa, a gente tem indício de Páscoa, a partir do terceiro século, logo depois da Constantino que começa a inserir tudo isso. Sempre Constantino, né? Como eu falei no início, Jesus não instituiu a Páscoa, ele instituiu sim a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, mas a partir do terceiro ou quarto século começa essa coisa da Páscoa, chegando até, como nós falamos, do Carnaval, o Carnaval era simplesmente, por quê? antes da Páscoa, há 40 dias, em que ficavam sem comer carne, purificando os pecados, que é a chamada quaresma, se eu não me engano, começou a ter a terça-feira gorda, que era o início da quaresma. Terça-feira gorda era onde era chamado carneválico, para algumas traduções, A gente fala de Carnaval, a pessoa pensa que é Brasil, isso é uma questão religiosa católica. É uma festa religiosa, era o adeus à carne. Então, eles comeriam naquela quarta-feira, na terça-feira, desculpa, chamada terça-feira gorda, então comiam carne à vontade, e com o tempo foi colocando outras práticas, chegando ao Carnaval que nós temos hoje. Mas, na verdade, o Carnaval foi criado, se eu posso dizer criado, a partir da Páscoa, dessa Páscoa cristã, entre aspas, essa Páscoa cristã que nós temos hoje. quanto ao ovo de Páscoa, que alguns, existem até algumas mitologias sobre o ovo da Páscoa, eu já ouvi dizer até que era quando, acho que era o Sirineu, Simão Sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, isso é uma mitologia, isso é um folclore que é criado, não sei se os pastores conhecem essa história, um folclore criado em cima dele, que ele criava frangos, galinha, e quando ele chegou em casa, os ovos, estavam todos coloridos, então, começaram a colocar essas coisas aí baseado nesses folclores, é claro que isso aí tem alguns elementos hindus, segundo, é um deus hindu que nasceu de um ovo, entre outras coisas que foram agregadas a essa Páscoa que nós temos hoje. Vamos falar sobre o ovo, eu não sei se os pastores querem adicionar alguma outra coisa sobre a questão de paralelos, de simbologias que foram agregadas posteriormente, se vocês entendem que algumas dessas simbologias da Páscoa cristã fazem alusão a, são uma equivalência talvez a um outro simbolismo, André? Quando a Páscoa limita-se à Judéia, ela não tem problemas, até os cristãos, até os seguidores de Jesus, a Cátra Adéria, a seita do primeiro século, do caminho, aquele primeiro grupo ali, você não tem problema com elementos, agregamento de elementos pagãos, mas quando você sai da Judéia, quando você é espalhado pelo mundo, você começa a entrar dentro de outra cultura, você tem que criar um outro tipo de conexão. Se você só trouxer elementos de uma fé antiga, quando você confrontar com essa outra cultura, você vai ter resistências. O Pacto de Lausanne discute essas questões dos nossos contatos com outras culturas. Então, quando você entra dentro de uma cultura e você encontra, por exemplo, o coelho como uma figura de fertilidade ou o ovo como aquele que detém a vida, que contém vida, quando você encontra esses elementos, você pode criar associações, correlações. É como um indivíduo que entra dentro de uma tribo indígena e vai chegar assim, como é que eu vou falar sobre o pão da vida? Como é que eu vou dizer que eis que estou à porta se a minha oca não tem porta? Então, quando eu tenho um contato com uma outra cultura, a gente também não pode ficar endemonizando todos os elementos que chegam. Eu sei que existe um apelo comercial miserável acompanhado com as festas. O Natal, como o pastor colocou, sobre o lembrar-se de Papai Noel e quase esquecer o nascimento de Jesus, que é uma das coisas que a gente sempre luta. Papai Noel é um gnomo ladrão do significado do Natal, sem dúvida, com os elementos de um refrigerante que quer vender demais. Então, isso é inquestionável. Mas se eu esquecer por um dado momento os elementos comerciais, eu vou encontrar, por exemplo, nas culturas onde as crianças pintam os ovos. Culturas nórdicas tem muitas coisas. Isso. Você tem uma reunião familiar, você tem uma interação social relevante. Então, como é que eu conecto a família? Porque a Páscoa é uma festa de família. Ela não é uma festa de sinagogas nem de templo. A Páscoa não é celebrada no templo. A Páscoa é celebrada nas casas, desde a inauguração dela no Egito. Comam em família, comam em suas casas. E quando Jesus institui a Páscoa, eu entendo que Ele institui porque Ele traz para si, mas não era apenas para comemorar naquela data específica um ano, é a cada vez da ceia. A cada vez da ceia, para nós, é Páscoa. Sem dúvida. Com quanto a gente tem a data, Páscoa, mas a cada ceia é Páscoa. Mensalmente. Mensalmente, ou até... Todas as vezes... Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Não interessa. Então, Páscoa para a gente é toda hora, todo tempo, em que eu sento ali para fazer a celebração da ceia. Agora, quando a igreja... Porque você falou assim, sempre Constantino. Por quê? Porque quando a igreja se torna dominante. Porque uma coisa, quando ela é uma religião minoritária e dominada pelo poder, quando ela se torna a religião dominante e dominadora... Sempo da pureza, né? E dominadora. Vai acontecer o que foi dito aqui, em que ela vai entrando nas culturas, mas ela também vai se promiscuindo para atrair as culturas. Então, ela faz um caminho de ida e um caminho de volta. E é nesse caminho de volta, sobretudo, que está o grande perigo. Porque se eu estou entrando... Até que ponto eu vou me adaptar... Sim. Porque quando eu estou entrando numa cultura, é perfeito. Eu vou ter algumas coisas. Tem que fazer associações. Só que muitas vezes eu vou abrir mão de valores para poder atrair aquela cultura. E aí eu faço... Para catequizar. E aí haja uma conformidade e não uma mudança. Algumas culturas nós endemonizamos. Outras nós toleramos. E vamos fazer os elementos. Existe, por exemplo, a cultura afro, ela sofre um preconceito muito grande por parte do cristianismo. No programa que a gente fez aqui, doutor, na nossa pergunta, eu acho que até o Bispo Hermes falou muito isso. Mitologia nórdica. A gente vê Thor, eu compro machado para o meu filho, porque é todo não sei o quê. Agora, se a gente for para a mitologia africana, é macumba. A gente tem resistência mesmo. Se eu colocar, por exemplo, Oxóssi, eu não posso botar numa camisa, mas eu posso pôr o Thor. Então, algumas eu crio resistência, outras não. Impressionante. Eu não sei qual é o determinante, o juízo de valor. Se foi Hollywood que me ajudou a fazer isso, mas a gente, se foi o Stan Lee que me ajudou a gostar do Thor e de uma outra entidade, de um outro Deus. Eu já prefiro ser resistente a qualquer tipo de outra imagem que me proporcione uma concorrência com o meu Salvador e com o meu Deus. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Tem que buscar o equilíbrio. Se você não precisa ir caminhar, o cristianismo é equilíbrio. E ele é delicado. E eu concordo nisso, mas o perigo não está, às vezes, no sentido de quando essas associações forem feitas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu acho sensacional quando você falou daquilo. Eu tive já um professor num colégio de missionários americanos lá em Belém do Pará que ele ia para uma tribo em Porto Velho. Ele falou, André, eu não sei... E ele aprendeu a língua das pessoas, fez um alfabeto, alfabetizou os índios na língua deles para poder traduzir a Bíblia e aplicar a Bíblia. Só que quando ele chega vem conceitos como entrar no seu coração. André, eu teria que dar uma aula de anatomia. Só que o coração, mesmo quando fala de anatomia, eles não vão ter esse entendimento, que é um entendimento cultural no seu coração. É um órgão, é um ser, é um espírito. E eles tinham garganta como isso. Porque a garganta é como se comunicavam, eles tocavam. A Bíblia já foi o rim. Ele falava isso. Já foi o rim já. Ele falou assim, deixa Jesus entrar na sua garganta, porque o entendimento deles de alma vem de garganta. Olha que bonito e tudo mais. Só que ele falou assim, o meu grande problema não era fazer associações bíblicas e espirituais para o dia a dia social e afetivo. Era uma associação espiritual com outra associação espiritual. Ou seja, esse Deus que você tem é o mesmo que eu tenho. Então eu não estou fazendo já uma associação de agregação familiar ou social. Eu estou pegando o que o cara acredita como Deus e estou falando que é o mesmo do meu. Então vamos comemorar só que desse jeito. Não é aí o perigo, talvez, de algumas associações? Você está me lembrando Paulo. É, Paulo. Eu estou pensando em Paulo. Olha só, esse Deus desconhecido aí eu vou dar um nome para ele. Mas não tem perigo isso no sentido de... Até que ponto eu vou associar com os outros acusados como Deus, para o meu Deus? Tem. Por isso que tem que haver uma... Por exemplo, tu vai no candomblé, o mesmo santo da igreja católica é o deles. Um fala que é santo, outro fala que é um espírito. Você acha que a gente corre um risco muito grande de ficar pouco bíblico? Nós começamos a abrir mão de uma identidade bíblica em prol de adaptações. Nós criticamos, por exemplo, igrejas que usam sal grosso, que usam descarrego, recarrega, seja o que for. Esses elementos que são de outras religiões e que estão sendo agregados. Nós criticamos. Mas será que nós não fazemos isso desde Constantino, talvez, né? Desde os primeiros contatos. Você vai encontrar, por exemplo, dentro da Bíblia ainda. Vamos para dentro da Bíblia. Este é o meu sangue derramado em favor de vós. Isso também acontece no culto a Dionísio. Ele fala, esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Não tem aquele texto lá, só Mateus narra, um texto em que na morte de Cristo os túmulos se abrem e os vão, visitam as casas, né? Os mortos ressuscitam. Os santos, né? Alguns santos ressuscitam. Isso. Alguns santos ressuscitam. Existe nas festas de primavera esse mesmo comportamento na religião grega. A ideia de que eles iam assombrar as casas, né? Eles até compravam ouroboros, patuás, né? É um tipo de amuleto para proteger a casa, né? Um tipo de guirlanda para proteger a casa. O sangue que aspergita para passar. Então, nós temos correlações culturais, nós temos concorrências culturais. Maria é divinizada para concorrer com os cultos pagãos onde tem deusas. Eu preciso fazer isso, né? Os elementos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele consegue receber uma grande simpatia por parte das culturas politeístas. O próprio Natal, né? Ele é instituído para concorrer com aquele culto romano. Com o Solistício de Inverno, né? Do Solistício de Inverno. E era tão interessante que naquela época tinha o Solistício de Inverno e tinha também a festa judaica da Menorá, né? Então, o que os cristãos primitivos fazem? Na Hanukkah. Era o Hanukkah. O que eles fazem? Eles fazem uma associação do Solistio, né? Já que eles falaram do Sol, eles falaram o quê? O Sol da Justiça, lá de Oséias. O nascimento do Sol da Justiça. Por isso que eu acho que o princípio de êxodo permanece, qual seja. Você tem que explicar o significado de cada uma dessas coisas, né? Não vamos demonizar o chocolate. Senão vai virar uma coisa que o que vai acontecer? A gente vai ficar demonizando o chocolate aqui agora? Não tem sentido. Mas, por outro lado, tem que ter cuidado com a figura do coelho. Porque ela começa a ser... Exatamente. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter figuras comerciais, mas até que ponto... Eu tenho que ter... São questões que têm significado espiritual. Eu não colocaria, eu não colocaria essa... Por quê? Porque ela vai levar a uma distorção da realidade. E também não estou demonizando o coelho. Não é isso. Mas ela vai levar a uma distorção da realidade. Porque todo ano, evidentemente, eu prego sobre Páscoa e falo sobre Páscoa. E todo ano, todo ano, alguém chega pra mim e fala assim, eu não tinha a menor ideia. Incrível. No programa é a mesma coisa. Eu gosto de explicar sempre. Exatamente. É uma coisa que é repetitiva. Como é que pode? E pessoas às vezes que estão na igreja há muito tempo. Mas, assim, quando eu digo assim, não tem noção, é não tem noção mesmo. A imagem que fica é do coelho e do chocolate e vamos parar por aí. O que nos chama atenção, que eu acredito que, pra mim, é a maior preocupação, uma perspectiva do Renato, é de que nós temos dificuldade hoje de identificar uma identidade cristã. Uma identidade bíblica. O que é realmente uma Páscoa bíblica? Como é que eu restauro isso pra igreja? Porque a igreja começa a criar assimilações que comumente comprometem a sua identidade. Recentemente, eu fui pregar numa igreja no período de Natal. Poxa, na frente da igreja, um Papai Noel pendurado. Ele acha que aquilo não tem problema nenhum. Mas a percepção que nós temos é que existe uma concorrência entre o menino Jesus e o Papai Noel. É inquestionável que essa concorrência existe. O Natal não é uma festa bíblica, mas é uma festa cristã. É oficialmente a festa cristã. Eu não endemonizo o Natal, mas eu acho que... É interessante quando você pega as festas bíblicas, quando você pega as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que são as festas de peregrinação, é incrível as figuras messiânicas que encontramos nela. É interessante porque que os evangélicos não valorizam tanto a festa de Pentecostes. Até os pentecostais não valorizam tanto. Os católicos, sim. Eles têm a festa de Pentecostes. É a festa em que recebemos o Espírito, não é isso? A manifestação do Espírito acontece ali pela primeira vez. Nos pentecostais, essa festa é todo culto que tem... O culto do Reteté é todo culto que tem essa festa aí. Deixa eu ver um break, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando um pouco sobre... Primeiro, dois pontos que eu queria abordar no último bloco. Existe como restaurar e qual o caminho de se restaurar isso até como igreja evangélica, como a igreja local. Onde está o ponto de equilíbrio? Não, é aquilo. Ah, no Brasil. Não, não. Mas tem um pastor assistindo. Poxa, eu gostei. Talvez nem conhecia. Muitos pastores evangélicos de fato nem conhecem. Como é que eu posso restaurar, pelo menos na minha comunidade, esse conceito? No dia a dia, o que podemos fazer? Como podemos aprender para restaurar também esse conceito de que é a Páscoa? E como deve ser comemorada uma Páscoa? Se é que a gente pode instituir é que nem talvez um judeu faz? Como é que seria um cristão hoje? Já que você fala, André, Santa Ceia. Mas a Santa Ceia, Jesus não era igreja, coletivo, pão e só o cálice. Era um banquete onde também tinha esses elementos. E o segundo ponto que eu vou querer tocar é isso vai abordar também o Natal de alguma maneira. Falamos da competição talvez do coelho com a questão até do próprio Jesus ou enfim, bota de lado a imagem e principalmente no Natal como é um Papai Noel e um Menino Jesus. Mas me entendam, existe um lado bom disso? Por exemplo, o comércio está aí. E se não existisse Papai Noel quem ia estar na vitrine das lojas era um Menino Jesus. Para mim seria muito pior. Melhor ter um Papai Noel para vender presente, boneco, bicicleta do que ter uma imagem do Menino Jesus porque o comércio tem que ter alguma imagem para vender algum produto. Eles usam do Papai Noel. Não seria pior se eles usassem a imagem de Jesus. E a mesma coisa da Pásco a gente tem um monte de ovo e tem Jesus crucificado em um túmulo vazio nos ovos da Pásco. É melhor ter um coelho que nem ovo coloca. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta e não sai daí. O Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na geral estamos falando um pouco sobre Páscoa e sobre os significados e como eles mudaram com o tempo. A gente falou já aqui de quaresma. Semana Santa esse negócio também só para a gente tocar antes daquilo dos pontos que eu falei. Vamos só comer peixe. De onde vem essa percepção? É bem católico. Porque assim você começa o carnaval termina o carnaval quarta-feira de cinza que seria uma hora que ia queimar o resto. Então queima o resto. Por isso quarta-feira de cinza. Aí a partir de 50 você conta 40 dias. Vai cair no domingo domingo de Ramos. Por que domingo de Ramos? Foi o domingo que Jesus entrou triunfalmente e foi saudado com Ramos. A partir daí é a última semana de vida de Jesus e os acontecimentos são extremamente ricos e simbólicos. Vem uma profusão de acontecimentos. Ele entra no templo expulsa os vendilhões. Se você pegar essa última semana ela é de uma riqueza ímpar. É quando as coisas vão se avolumando mesmo. Na quinta-feira mais riqueza ainda. Por quê? Porque vai ter a ceia a instituição por assim dizer da Páscoa cristã e o Lava Pés que está dentro desse contexto. O contexto do cristianismo. O que é o cristianismo? É o amor é a humildade. Algumas igrejas até que praticam até hoje. E aí vem a agonia não estou querendo pregar aqui não longe disso. só para dar uma panorâmica geral. Vem a agonia da quinta-feira a morte da sexta o silêncio do sábado o silêncio sepulcral onde todo mundo disperso desorientado e no domingo vem a ressurreição. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. A Páscoa é exatamente isso. É saber que para o cristão é a ressurreição. A ressurreição para nós é tudo. Se Cristo não ressuscitou vai a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou isso aqui tudo não tem menor significado. Se Cristo não ressuscitou não existe cristianismo. Então Páscoa para o cristão é ressurreição. E ela é celebrada a cada vez que nós vamos à ceia do Senhor. Inclusive na ceia em que nós celebraremos agora comumente nas igrejas a chamada cheia de ceia de Páscoa. Então é isso que a gente tem muito de semana santa vamos comer peixe é do catolicismo. É do catolicismo. E aí vem aí você pega aí vai vir a questão comercial vai vir tudo no embojo a gente não tem como se livrar disso eu reconheço que a gente não tem como se livrar disso. Na cultura que a gente vive. Isso faz parte. Agora acho fundamental eu vou voltar a dizer aquele princípio lá do início de Êxodo quando vem perguntar o que é isso você tem que saber explicar olha isso é isso meu filho isso é isso isso é isso. No último bloco eu toquei aquilo de não é melhor ter um Papai Noel numa vitrine do que um menino Jesus? talvez ter um coelho do que enfim uma cruz ou um túmulo vazio que seja dos simbolismos que a pessoa possa entender para se vender produtos ou na verdade o ideal era André a igreja não fosse não ter isso não era essa festa não deveria se tornar uma festa comercial tem como controlar isso o comércio ele é amoral mas você na cultura judaica que tem ainda um entendimento se tem um comércio em cima do peixe e das suas festas não tem esse apelativo o judaísmo ele é muito maduro nesse sentido desculpa eu quero concordar mas só corroborar já tinha um comércio lá em Jesus ok perfeito lembra ele vem criticando na pátria vocês vêm pra cá você faz isso aqui um inferno desculpa não é essa expressão claro que ele está perfeito não é como a gente faz hoje mas veja assim onde é ser humano meu amigo tu começa a fazer mas onde você encontra o seu nicho lá a sua maneira de ganhar de ganhar dinheiro você vai apelar só que eu acho interessante assim nós temos um um calendário comercial né dia das mães dia dos pais dia dos namorados inventam isso é agora é dia do amigo né agora tem algumas pessoas tentando implantar dia de ação é nem entende o que é dia de ações de graça o que que isso tem a ver comigo em relação uma festa completamente americana né Halloween mas eu acho até interessante talvez que trouxessem essas festas ao invés de utilizar momentos religiosos de reflexão como forma de ganhar dinheiro que a briga talvez de Jesus seja essa né porque assim o que é Páscoa é a hora de eu memorar alguma coisa né o que que é Pentecostes é a hora de eu memorar alguma coisa o dia do perdão né que é um o dia mais solene Yom Kippur o dia mais solene do calendário hebraico né a festa dos tabernáculos elas não são em si festas para se ganhar dinheiro mas são festas para restaurar ou manter a sua identidade religiosa eu acho que o cristianismo ele banaliza né não sei não posso generalizar mas existe uma banalização demais das nossas da nossa liturgia o Leandro Karnal fala uma coisa interessante ele diz que a religião ela precisa dessa aparência de de sacro ela a religião precisa dessa dessa ideia de antiguidade se eu falar que hoje Jesus é é a minha conexão com Jesus não cai que é um wi-fi legal isso às vezes acaba banalizando aquilo que o antigo o elemento antigo da fé consegue manter eu acredito que é perigoso usarmos momentos de reflexão como momentos de apropriação né de nicho eu acredito que nós temos uma série de outros dias e outros calendários outras datas que poderiam significar o jeito de ganhar dinheiro tem um minuto para a gente para o programa hoje talvez principalmente igrejas evangélicas agora brasileiro falando isso no dia do natal o próximo o pastor vai e faz uma mensagem talvez em cima da morte e ressurreição de Jesus e muitas igrejas tem a sua santa ceia essa é uma maneira correta de uma igreja de uma comunidade comemorar lembrando que aquilo também mas a páscoa é uma festa de família como é que a gente pega isso e leva para as casas assim como que é interessante no natal é muito família páscoa não é uma festa de família eu não vejo vamos lá para casa que vai ter um almoço não se tem isso páscoa é muito igreja mas é a maneira correta 10 segundos eu acho que a maneira correta é você tentar pegar aquelas passagens ali e ir mostrando cada significado então tem o significado de comunhão claro que tem a ceia a ceia é comunhão a ceia é um o que que é isso é comunhão se não há comunhão não há ceia agora todos os elementos também né ali o pão repitando o corpo a ressurreição ao terceiro dia eu acho que você pegar tudo isso você vai enriquecer e vai substanciar isso eu acho que é um dever de casa não só do pastor dos pais já que é uma festa de casa tem que ser comemorado e feita em casa o pai de família a mãe e a sua família obrigado professor Jair e os pastores obrigado pela presença de vocês foi rápido aqui o programa até o próximo Antenados na Geral tchau tchau